Não é espanhol Com todo amor no coração Quem os amigos cantavam Ou a canção Nada que fala de mim Nada que lembra você Só assim Pra te esquecer Nada que fala de mim Nada que lembra você Só assim Pra te esquecer Vai, 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 vai Vai, vai, vai É, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vou, vou Ortencer por você Não tomar Se botia Se botia E hoje O dia Claro que não Já se Não és mal Usando amor No coração Tens anos Caralho Uma canção A bola de bola de Nada que lembra Você Só assim Pra te esquecer Nada que fala de mim Nada que lembra Você Só assim Pra te esquecer Alayá 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 Alayá